Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Sejam muito bem-vindos, galera! Hoje nós voltamos com God of War Ragnarok, continuando a série da qual agora eu tenho nome, tá? Vai se chamar Assuntos Pendentes. Então todo limpa-mapa que a gente for fazer pós-finalização da história de qualquer jogo que for, né? O Endgame vai se chamar Assuntos Pendentes, beleza? Pessoal, esse aqui é o capítulo 2, né? Espero que você já esteja acompanhando com a gente desde o primeiro capítulo, porque tá muito da hora. Encontramos muita coisa. Estamos na região de Vanaheim, exatamente em Cratera, que é um lugar que tá lotado. de coisas pra gente poder explorar, meu. Então vamos lá, peço pra vocês que, por gentileza, já deixe aquele like trucidador, auxilia muito a gente. E vamos continuar com a nossa exploração. Lembrando que, no último vídeo, né, nós conseguimos a armadura Estrela Cadente. E embora... Embora essa armadura que a gente está usando agora seja mais interessante, eu vou testar, vai. Eu vou testar a armadura nova. Aliás, eu preciso, né, gravar alguma coisa com ela. Então vamos lá. Isso aí! Você tá ótimo! Você viu. Vai lá se exibir. E a última precisa de Brasa Ardente. Beleza, não dá pra upar agora. Vamos colocar aqui o Pulso das Estrelas também. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Deixa eu ver o cinturão. Isso aí! Você tá ótimo! Precisa de cinzas divinas pra continuar upando. Mas beleza, basicamente, esse aqui é o nosso traje. Vem de tudo. Vamos ver aqui em arma. Eu acho que não tem nada pra gente poder upar. As lâminas também não. E a armadura em si, cara, é legal, mano. Olha só que bacana. Linda, né? Mano, na moral. Eu acho ela muito bonita. Machadão. Deixa eu ver. Lâmina. É. Cara, é brabo. Então vamos lá. Vamos ver qual é que é a dessa armadura e continuar o limpa da onde a gente tava, né? Eu vou escolher aqui o caminho. Esse traje, o foco dele é rúnico. Se a gente tomar dano enquanto estiver usando um ataque rúnico ou mesmo aquelas relíquias, né? Ele nos protege e aumenta a recarga do mesmo rúnico. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente tá aqui em Vanaheim. A gente tá aqui em cima na cratera. E estávamos aqui embaixo, ó. Entrada dos sumidouros. Se eu não estiver enganado, é nesses sumidouros que tem um berserker pra gente poder pegar. Vai que dá pra gente enfrentar, né? Cara, esse traje é muito lindo. Tá louco. Beleza. Ó, vamos dar uma olhada nesse cara? Só pra ver qual é que é, mano. Eu não havia chego nele ainda. Então, aqui tá aumentando. Vai pra lá? Ok. Vamos já começar assim pra dar uma aquecidinha, tá ligado? Vamos apanhar pra caramba. Ah, tá ali dentro, ó. Entendeu? Entendeu? Eu acho que eu não consigo chegar ali agora. Se pá, eu teria que pegar um barquinho, mano. Eu acho que eu não tenho nenhum disponível aqui agora pra mim. É. Vamos seguir esse caminho. Só pra ver se tem como a gente... Olha aqui. Mais um presente pro lago. Mais um presente pro lago. Você viu? Cadê? A minha roupulheta. Será que existe um meio, cara? Olha ali, ó. Olha um barquinho ali. Putz, eu acho que eu não consigo chegar lá. Consigo. Não consigo. Aqui foi onde a gente enfrentou e derrotou aquele dragão gigantesco. Pô, cara, eu não tenho caminho pra lá. Eita, pega! Boa! 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 Cacetado, hein, mano? Eu não tenho como ir pra lá. Oh, tenho sim! Olha você aqui. Boa. Boa, Calil. A gente até subiu aqui já. Olha o barquinho. Ó, deu bom. A gente tá do outro lado. E agora que a porta tá aberta lá, vai dar pra gente passar. Estamos no nível 7. Eu acho que dá pra enfrentar, mano. Não sei o nível ainda daquele Berserker que tá lá. Mas eu acho que vai dar pra gente enfrentar sim. Ó, aqui que a gente não conseguia passar no episódio anterior. Agora tá aberto. É possível. Olha aí. Ah, ok. Altar Celestial, se a gente precisar. Ok. Altar Celestial fica marcado no mapa ou não? Não. Toma. Toma. Tchau, tchau. Tô ouvindo alguns barulhos muito loucos, hein? Esse pá deve ser dragão de novo. Tá, mano, tá so... Ah! Orra! Se é dragão mesmo, olha lá. Eita, pega. Ah, é claro que a gente vai enfrentar aquilo, cara. Ele é o dragão que tava voando aqui no meio, olha, e causando, tá ligado? Mas agora eu acho que ele não vai fazer isso, não. Porra, cara. Ah, é por cima. Vamos dar uma cutucada nesse Berserker aqui pra ver o que ele quer? Vem cá, amiguinho. Ah, é por cima. Vem cá! 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 velho, ó a vida. Ah, tomei. Nossa, velho. Calma, irmão. Ah. Pô, dá pra vencer, mano. Se a gente tivesse uma pedrinha, cara. Puts, velho. Se a gente tivesse uma pedrinha, ia resolver. E a gente vai fazer isso, mano. Não sou besta. Vamos lá buscar uma pedrinha. Vanaheim. Vamos pra cá. É pra cá. Compre uma pedrinha, volta, e aí eu acho que vai dar bom. Cara, não é difícil, não, mano. Quase foi de primeira. Você... Já fiz sua espada, milady? Vem cá, dona moça. É esse cara aqui, ó. Se precisar de mais, eu estarei aqui. Obrigado. Ó, o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Vem, danado. Agora vai. Ó, o cara tá aqui. Ó, o cara tá aqui. Vai! Vai! Ai, tomei! Ah! Ah! Uuuh! Ah! 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 Oh! Oathe! Ah! Ahh! Ah! Vem cá, grandão. E esse crítico aí, mano? Já era, mano. Vem cá, grandão. Vem cá, grandão. Você não tem que carregar esse fardo sozinho. Você já está carregando o peso do trabalho aqui. Deixa que eu cuido da carga emocional. Deixa eu ver se não tem mais nada. Acho que não. Caraca, mandamos bem, hein? Mandamos bem, mandamos bem. Cara, deixa eu ver. Bom, aqui já foi, hein? Cara, a gente tem muita coisa. Nossa, estamos muito longe. Deixa eu ir para lá. Acha a outra metade da ampulheta. Céu em chamas. Cara, eu acho que esse céu em chamas aqui... Olha, está quase perto da gente. Na verdade, tem gente muito perto. Friar. Friar, veja. Ah, uma flor Beleza Isso aqui é colecionável, né Pra fazer 100% tem que pegar Ok Cara, o negócio que a gente precisa é pra lá Mas eu acho que o barquinho não vai levar a gente muito longe não Deixa eu ver Será que dá pra passar? Opa, tem um triozinho ali? Pronto, um salve Eu acho que é esse dragão que tá aqui em cima Que a gente vai... Eu acho que é esse lugar que tá... Esse dragão, né Que tá voando Vamos parar o barco ali Olha o bagulho, ó, ó Olha lá O bichinho tá só espreitando Será que eu não tenho como matar aqui? Quase Agora vai Aê, garoto 42 Falta pouquinho, galera Muito bem Vale uma visitinha ao Lago da Purificação Com certeza Não acha que tá na hora de visitar o Lago da Purificação? Eu acho que é um negócio aqui, galera Eu acho que alguém procurou ali em cima Em cima Vocês viram ali? Ali É lá que o dragão deve ter construído Ah, e era o caminho mesmo Ah, beleza Mas é aí Como é que a gente sobe? Pô, descreve É É ali mesmo Mas Vamos ter que ir por fora Por dentro, quer dizer Olha lá Tem um caminho ali, ó Por aqui Derrote o tirano das chamas Ih, rapaz Ah, não Focus em frente Tá pegando fogo, bicho Vai passar Tá pegando fogo, bicho É o melhor Foi mais Ah, não tira, mano Nem dava tempo Mentira, hein, dragão Beleza, vamos lá Bom, a gente seguiu em frente E agora? Quake, você está bem? E aí E aí E aí E aí E aí o último Beleza. Oh! Oh! Caramba, cara. Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Ótimo. Isso vai dar um tempo. Ampulheta. Aqui está sua ampulheta. Agradeço. Agora posso ir pra Falkwanger. Antes tem uma pergunta, cara. Você queria morar nesse vale. O que te impediu? Eu me lembro. Esse vale... Estava quase devastado quando eu encontrei ele. Era uma cratera como agora? Não. Mas a cidade estava destroçada. Vitros quebrados. Prédios destruídos. Não tinha como fazer um lar aqui. Você viu o que causou a destruição? Uma batalha. Thor e uma mulher com cabelos ruivos. Eles devastaram a cidade. A fúria que havia ali era de dar medo. O Thor furioso. Não tô surpreso. Não. A guerreira. Ela estava furiosa. E lutou assim. Thor estava bêbado. Descuidado. Já ela estava tomada por outra coisa. Ódio. Estava sem controle. Estava sem controle. Eu vi a raiva dela a cada golpe que dava. A batalha deles destruiu a cidade. Caraca. Essa história. Eu conheci a raiva da Fei. Mas nunca a esse ponto. A gente esconde o que nos envergonha. Aumenta o dano de ataques rúnicos. Quando os medidores de habilidades de gel, mansão e demoínio estão totalmente cheios. A Fei tinha motivos para odiar o Thor. Ele ter exterminado os gigantes eram eles. Com certeza. Ela ajudou a destruir esse vale. Nunca pensei que ela fosse capaz de tamanha fúria. Você e a Fei tinham o mais incomum do que você imaginava. Nós dois tínhamos segredos. Mas uma fúria assim? Eu nunca vi a Fei desse jeito. Até os melhores de nós tem um lado obscuro. Tô louco pra ver a Fei desse jeito. Se é que vão mostrar alguma coisa. E você? Um é aqui. Ah lá, o outro é lá. É, o meu dragão vai vir antes. Segundo? Não deu, né? Agora o terceiro tá onde, mano? Terceiro. Precisa mais um pra quebrar todos eles juntos. E o que tinha aqui no fim não era pro pro. Droga. É, mano. Será que o terceiro tá lá em cima? Vamos lá. Dá uma última olhada aqui. Mas esse quadro deve estar lá em cima. É. Vamos lá. Opa, não. Aqui, ó. Oh, yes. Boa. Pô, se mostrasse uma cutscenezinha, né, mano? Pelo menos da luta, mano. Vai ser bem louco, né? Ih, rapaz, é agora. Está aqui. Prepare-se. Ali! Tá acabando! Tá fácil pra matar isso. Tá fácil pra matar a vida dele, ele tá perdoado. Inimigos da esquerda! Pronto! Cuidado atrás de você! Tá bem, vai lá. Temos que destruir a base dele! Mudando de flecha! Droga de esquerda! Droga! Droga de esquerda! Droga de esquerda! Ataque por trás! Droga de esquerda! Cuidado com a cauda! Opa, ele tá no ouro. A gente já devia saber! Droga! 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 Tchau! E aí, mano, deu bom. Acabou. A gente acabou com esse. Ainda falta muito pra limpar a cratera. Céu em chama. Boa. Completamos. Usar ataques únicos de três armas diferentes em sequência rápida? Não. Quase acabando, hein? Atrai ao dragão. Ó, tem esse aqui que é... Pelo jeito é brabo também e tá um pouco longe. Vai, vamos. Tem... Calma. Não, já pegamos os corpos. Tem um baú Nornir e um servo da estação. Beleza. Mano, um baú Nornir ainda. A gente acabou de fazer ainda. Tem um baú Nornir ainda. Toda essa região aqui, ó. A gente vai ter que olhar porque tem um baú Nornir ainda. Opa. Será que dá pra ir ali, mano? Só pra vocês entenderem, pessoal. Por que que eu falei que a luta ia ser fácil? Porque quando você vai enfrentar os inimigos, dependendo do seu nível, a vida deles, né? Do inimigo, o life lá em cima, na barrinha. Se ela tá roxa, é porque tá muito acima do seu nível. Se ela tiver amarela, é que tá de igual pra igual. E se ela tiver verde, é porque você tá bem mais forte aqui dentro. E o dragão tava verdinho, mano. Não dava pra saber que ia ser de boa. Oh. Oh. Ia relativa para os inimigos. Cara, baú enorme. Onde será que eu deixei um baú enorme? Eu me lembro que eu deixei um. Agora eu só não sei se faz parte dessa região. Bom, a missão que a gente tem que ir é aqui, ó. Tá bem longe, por sinal. Talvez o melhor caminho seja vir aqui. Não sei. Tchau. Tchau. O bagulho está aqui. A missão está aqui. Vamos aqui. Vamos ver. Deoricamente, está perto. Vem ali. Vem ali o que, mano? O que você está apontando, mano? A Freia é meio doida das ideias. Bom, aqui tem bastante coisa, mano. Caças de dragão. Um baú Nornir e um servo da estação. Servo da estação eu estou deixando propositalmente. Olha ali em cima, mano. A gente vai enfrentar aquilo? É outro dragão? Olha lá, mano. Esse pai é outro dragãozinho, ó. E aí? E aí? E aí? Pula! Esquerda! Alta! Caras, aqui é aquele lugar que a gente foi e travamos. Mas a gente estava lá embaixo, lembra? Vamos ver aí. Ah não, não é aqui mesmo que a gente estava. Só que eu não sei o que a gente tem que fazer aqui, cara. Não sei, eu não sei. Ah, a gente consegue vir aqui. Estamos aqui. Mas agora, como é que eu consigo fazer com que a freia aperte o negócio ali? Vamos lá, vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui? E aí, o que eu faço? E aí, o que eu faço? O que eu faço? O que é isso, tá ligado? Caraca! Não faz sentido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atraia o dragão, cara. A gente vai ter que atrair o bagulho, mas de que jeito, irmão? Eu ainda não entendi como que funciona esse esquema aqui. Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Estou deixando passar, cara, alguma coisa. Será que eu tenho que trancar a freia lá dentro, subir ela? Não sei, velho. Não tem como dar comando para a freia. Não tem como eu subir também. Nada. Juro, galera. Não sei. Será que eu tenho que trazer uma carne aqui? Alguma coisa assim? Não sei. Vem cá, vocês. Vem cá. Vem lutar aqui, vem. Será que eu posso? Vem cá. Vem cá. Vem cá, ele, dragão. Então é isso. Vai ficar. Agora, meu amigo. Você vai subir. Vem cá. Vamos voltar para o covilho do dragão. Boa, mano. Tá bom, entendi. Tá, atraímos o bicho. Então agora nós luto. Ah, onde que eu descobri, velho? Que era isso? Chutei. Nossa, chutei, chutei. Chutado, meu amigo. E deu um pulo, mano. Gente. Peraí, pra onde a gente tem que ir? Vai lá. Bora. Esse deve ser o último dragão. Se participar, vai ser fácil também. É lá o lugar que eu vou passar? Ué, cara. Não é isso não, hein? A gente tá ficando mais longe. Mano, olha ele ali, cara. Bom, ele tá ali se alimentando, ó. Olha lá, no bagulho que a gente levantou, ó. Certo? Só que pra eu ir lá, dá pra descer? Tá, não tem lugar pra descer. Eu já vi, ó. Ele tá ali, ó. Tá vendo ali, galera? Aquele maluco ali. Tem que descer, não? Olha ele lá em cima Não é? Rapaz, que loucura Eu tô ficando cada vez Mais distante do bagulho Juro pra vocês, mano Eu odeio esse bagulho de orientação aqui desse jogo É muito ruim Desde o outro, né? Desde o anterior Ela tá ferida Dá um fim nisso Tá fugindo de novo Talvez a caçadora tenha um covil Sim, siga o sangue Opa, siga o sangue? Acho que isso vai levar a gente de volta pro covil lá atrás Então vamos acabar com isso Uma pena Cara, o maluco é brabo Mas Vou não Depois Vambora Tamo perto do que eu acredito Ser o último dragão, né? Tamo chegando Dragãozinho Olha o baú no arvir aqui Esse baú aqui A gente ainda não fez Mas beleza Vai ser agora também Agora eu quero dragão Meu Deus, cara A hora a gente tá perto A hora a gente tá longe Caramba Olha isso, velho Eu tô no longe de novo Eu tô na mesma missão, mano? Oh, what's up? Não sei dar essa bosta, cara Eu adoro ficar tocando isso Cara, não sei se toca Eu tô gravando Olha onde a gente tá, mano Olha onde a gente tá, mano Não serviu pra abrir esse bar enorme Ok Olha lá, mano Olha os números caindo Olha lá, mano A gente vai acabar indo pro mesmo lugar de novo, cara Puta merda, velho O que significa, meu Deus? Olha, a gente vai pro mesmo lugar de novo, ó Olha 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 ó tá falando se eu conseguir ó tá dizendo que o bagulho tá aqui mano o bagulho já tá lá em cima já parou será que tem que trazer o dragão aqui para baixo não é nem deixa mexer mais não tem mais o que eu possa fazer tá ligado e tá dizendo que é aqui ainda e deve ser mesmo só que lá em cima eu cheguei uma única vez lá em cima pessoal e foi uma pagada tremenda que agora eu não sei como repetir mas é lá mano o sangue fresco é a gente tá mais perto nossa gente tivesse um jeito de ir para lá mano eu tô tentando me lembrar como eu consegui ir para lá e eu não não ó mano será que não é entrando aqui mano dando a volta eu acho que é isso é isso o Nada, viu? Sei lá, eu ainda vou tentar. Vambora. Eu não sei mais o que fazer. Vambora. Oh, chegamos aqui do outro lado. Beleza, nessa parte tá certo o nosso raciocínio. Hum, o que é aquilo? Tá certo, né? Tá certo nada, velho. Olha aí, eu não consegui chegar lá ainda. Velho, eu não sei, galera. Na moral. Nossa, isso tá me irritando demais, cara. Agora já são quase meia-noite aqui, hein? Eu não tô pensando direito mais, tá ligado? Acordei muito cedo. Chega essas horas, mano. Eu vou tentar pegar mais algumas coisinhas antes de vazar. ... Duzentos e vinte mil haxilver, cara, que delícia. Esse bagulho nunca dá 1000 Cristal brilhante, cristal cintilante Aqui estamos de novo em lugares que não fazem sentido nenhum Cara, olha o bagulho aqui, velho, como que eu chego aqui, meu Deus? É, o lugar mais próximo é esse mesmo Galera, é ali, mano É ali, cara O problema é saber como Tá vendo lá, ó A questão aqui é só descobrir Como eu, o que eu tenho que fazer Pra trazer Aquela corrente pra baixo O segredo é ali Tá vendo, ó Eu não tenho como usar, a freia não faz nada Olhar aqui pro lado, ó Nada me faz subir ali Ó, tem uma ponte, mano Peraí Peraí, peraí, peraí Alguma ponte ali Como que eu chego naquela ponte, mano? Será que tem que estar de dia, mano? Pra mudar alguma coisa, tá ligado? Não sei Pode ser também Cara, tem uma ponte ali Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso aqui de dia Não sei se tem alguma ligação, galera A gente sabe que muda algumas coisas de dia, né? De novo eu deixei meu mic baixo Desculpa, pessoal Voltando aqui Eu tava falando Não sei se deu pra alguém ouvir Mas eu tava falando pra vocês Que o lugar é ali mesmo E eu vi uma ponte Que talvez permita a gente chegar Eu só não sei como ir até ela Mas talvez a gente descubra Vamos lá Eu vou tentar colocar O tempo de dia Pra ver se muda alguma coisa Na estrutura do cenário Beleza Vamos pra lá De novo, mano Deixa eu desmarcar Desmarcar você E vambora Sem, né? Vai que muda Espera aí Aqui é onde a gente enfrentou o bagulho Não muda, hein? Eu achei que a estrutura aqui Ia mudar de alguma forma Ó, tá vendo aquela ponte ali, ó? Tem que ter um jeito De chegar ali, ó Aí daquela ponte A gente consegue pular aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui em cima Só pra ver se eu enxergo Alguma coisa que me Que me ilumine Tá ligado? Ó, tá vendo ali, ó Bem ali, ó Ó, tem uma ponte ali, ó Eu preciso descobrir O que que tá por trás Disso aqui, ó Que poderia me fazer Chegar lá Olha o sangue do bagulho Que a gente tava atrás, ó A esquerda, culo Mais rastros aqui Vamos ver pra onde levam A minha cadeira Quase não faz barulho, né Galera Ó, aqui não é Eu tô olhando, olhando, olhando Lá pra cima Tem que ter um lugar, cara Ó, o bagulho foi por aqui, ó O bicho feio lá, ó Ó, vou meter o louco de novo, mano Não é possível, cara A gente tem que achar A gente tem que achar esse lugar Olha essa armadura do creitão É bonita, né, mano Ó, o bagulho tá pra lá Ó, tá vendo ali, ó É ali que a gente tem que chegar, mano De alguma forma Nossa, olha que feio O render Como ficou zoado Toda essa região aqui, ó Não atualizou a renderização Ficou feio Sei lá, mano Vamos ver Galera, se estiver fazendo uns barulhos No microfone aí Vocês releva, tá Porque ele tá tudo destruído aqui Eu tô tentando arrumar O pedestal E ficar fazendo barulho Talvez pra vocês Ah, calilzeira Aqui é onde a gente enfrenta os Drax Não tem caminho, cara Ó, é o seguinte, galera Pro vídeo não ficar muito extenso Só perdido e procurando Eu vou dar um corte aqui Beleza? E aí, assim que eu achar Eu já volto Aguenta aí Galera, eu não achei ainda Mas eu acho que eu achei O covil daquele Daquela centauro lá Que a gente tinha que matar Tá ligado? Então já vamos lá rapidinho Olha ela ali, ó Senão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Legenda por Sônia Ruberti Bom, ela lutou com coragem, eu não posso negar Eu estou feliz que ela não vai mais perturbar essa floresta Ih, cara, caiu um bagulho ali que eu não consigo pegar Ai, que beleza, uma fúria Amuleto Achei que era um lugar ali que eu conseguiria ir, mas pelo jeito não Pô, galera, vocês não botam fé, mano Se eu falar pra vocês Que a gente está exatamente no lugar, mano, onde eu queria Tá vendo ali aquela ponte, ó Tá vendo aquela pontezinha? É a ponte que eu falei pra vocês Que eu queria passar e pular lá do outro lado, ó É exatamente o lugar Só que como eu chego lá E se é por aqui mesmo Eu não faço ideia, mano Bom, me esperem Vou continuar procurando Galera, eu acho que eu achei o caminho Mas é pra outro dragão E não aquele que a gente estava querendo Tá ligado aquele dragão lá em cima, lá, ó Acho que eu achei um caminho aqui pra poder enfrentar ele Mas ele não é o dragão que a gente está procurando, cara Porque eu falo isso por conta do mapa, tá vendo? Tá muito longe pra ser aquele Opa, desculpa aí, galera Aqui deve ser daqueles dragãozinhos de novo, pequeno Ele vai ser suave É isso mesmo, ó É, esse aqui aparentemente é até mais forte Ele está com vida amarela Olhe pro alto Mas é mais forte, ó É, esse aqui é o que eu acho que é Já vai dar para a gente matar assim. Já era. Ele já era. Ele já era. Não! Não! Já era. Não! 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 Rastro de mortes. É melhor garantir. São uns dois, três até agora. Puts, nem é, mano. Estava torcendo para que aqui fosse caminho para aquele lugar que a gente ainda não chegou e quer chegar, mas nem é, mano. Estava torcendo para que aqui fosse o mesmo. Eu acho que o único, de verdade, eu acho que o único caminho daqui que eu não fui é exatamente aquele caminho, galera, onde tem que subir no negócio. Olha, e o mapa fica doidão. Ó, é aqui, ó. Agora, como descer aquele bagulho, eu não sei. Se pudesse bater... Jogar, sei lá, mano. Ó, mas é o bagulho que está ali, ó. Vamos continuar a nossa busca. Vamos lá. Galera, vocês não acreditam. Eu achei. Achamos, mano. Achamos, achamos. E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo para chegar nesse último dragão mequetrefe safado, mano. Puta merda, que sofrimento. Ó, então vamos lá. Onde a gente está aqui? Ó, aqui embaixo. Nesse bagulho aqui, ó. De altar celestial. Tá ligado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar aqui de dia. Então eu vou ter que mudar o tempo, né? Da noite para o dia. Vamos lá. Aí, o que vocês vão fazer, mano? Vocês vão pegar o barquinho aqui, ó. E vai seguir esse caminho que eu vou mostrar para vocês, ó. Puts, cara. Mas é realmente... Eu não tinha prestado atenção, ó. Voltando para cá, ó. Vocês se lembram no episódio anterior? E nos outros também, né? Que a gente ficava desse lado daqui, ó. E aí, desse outro lado, ficava um ogro enorme jogando pedra na gente. Vocês lembram disso? Nossa, tá bonitinho demais os dois, né? Deixa eu tirar um printzinho aqui. Aí. Aí a gente tinha que ir lá. Na hora que a gente ia para matar ele, aparecia outro ogro. E por fim, um dragãozinho galinício lá. Um galinhozinho. Né? A gente matava eles também. Aí, o que que acontecia, mano? Depois que a gente matava ele, a gente abria um caminho. Com as lâminas do caos no monte de tronco. É ali, velho. Nossa, eu já estava ficando louco aqui já. De verdade. Ó. Aqui, ó. Aqui a gente enfrenta eles. Tem um baú ali. Tinha um pru-pru ali para a gente matar. Beleza. Tranquilinho. Aí aqui, estava tudo fechado com aquele símbolo para a gente poder abrir com as lâminas do caos. Quando a gente abre, tem isso aqui, ó. Por que que tem que vir de dia? Porque se vocês virem de noite, todos esses galhos aqui, ó. Essas raízes estão para baixo da água. E aí vocês não conseguem, entendeu? Passar. Então tem que ficar de dia mesmo. Olha só, mano. Puta merda. Bom, aqui tem um daqueles bichinhos para a gente ir. Tá quente aqui ou sou eu que sou muito agitado? Não, a culpa é sua, servo. Dá para ir logo? Tirar um print desse servo aqui. Bonito, né? Muito bonito. Beleza. Manos. Saca só. Tá aqui, ó. Ó, aquela ponte que a gente viu. E a maldita corrente que a gente não desceu quando veio para cá. Primeira vez. Olha lá o lugar ali embaixo onde a gente estava, ó. Chegamos. Puta merda. Agora já era, ó. A gente vai ter acesso à missão. Eu sabia que era aqui, cara. Porque não tinha outro lugar, mano. A gente tinha explorado tudo, velho. Só ficou faltando isso, ó. Olha lá, ó. 30, 36 metros. É isso aí, ó. É aqui, mano. Caraca. Olha lá, ó. Olha o dragão ali, ó. Bomboar ela aí. Que tal uma sobremesa? Não. Não. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dragões em Vanaheim. Caraca. Bonito essas batalhas, né? Pô, cara. Cara, você estava escondido demais. Olha aí o lugar onde a gente trouxe o negocinho pra ele, ó. Caraca, galera. Nossa, estou até feliz agora. Ganhamos um amuletozinho. Tá. Deixa eu completar a habilidade. Ah, você, ó. Tá faltando você. Todas as habilidades adquiridas. Freia. Draupenir, Laminas. E... Tá aqui o nosso lindão... Machado. Vamos fazer o esqueminha da minhoca aqui. Deixa eu ver... Tá. Aumenta muito o dano de fogo. Tá. Olha esse creitão. Tá louco, mano. Bonito demais. É... Deixa eu ver, caras. Agora, aqui... Aqui em Vanaheim... De crítico, eu acho que não tem mais nada. Mais nada. Tem uma fenda ali. Olha aí. Uma fenda, alguns baús. Tem ainda um corvo de Odin dando sopa em algum lugar aqui. Existe um lugar, cara, que eu não lembro onde era, velho. Esse pá é aqui, ó. Não, aqui é onde a gente tá, pô. É por aqui, ó. Onde a gente enfrentou... No último episódio, bastante daqueles espíritos esquisitos. Que tem uma ponte aqui. Bom, mas fora isso. Deixa eu ver. Ó, tem algumas coisas pra gente fazer em Midgar. Ô, e se eu não me engano, cara. Quando a gente completar tudo. Tudo, 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 tudo. Aqui nesse reino, a gente ganha... Se eu não estiver enganado, né? A gente ganha um troféu também. Porque é tanta coisa pra fazer aqui, que realmente é merecido. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Realmente, esse episódio de hoje era pra ser muito maior. Mas por conta desse puta caminho perdido, cara. É, cansei, velho. Cansei. Agora já é quase duas horas da manhã aqui. E eu preciso descansar. Amanhã a gente tá aqui de novo, tá? Se tudo der certo, a gente volta com mais um episódio de assuntos pendentes em God of War. Ragnarok, beleza? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.